A partir daí, o que nós consideramos poder ser uma certa novidade, que é constatarem que as esculturas manualmente podem ser manuseadas e nessa base vocês podem fazer enquadramentos, observar a peça, portanto, a circular à vossa volta e, portanto, criarem enquadramentos com o fundo que a Angélica surgiu e é esta, digamos, a grande curiosidade que nos traz aqui e espero que todos gostem.